Eu já ouvi o meu cano, ele é o som Já tá tudo preparado, ouvir o velho é bom Te vira, fica a mão cá, te entra e faça a festa Te liga mais tarde, vou lá, adora a banheza Gata me liga mais tarde, balada Para o gostinho de fazer, dá uma grudada Dança, bola, a tira só lá Gata me liga mais tarde, balada Para o gostinho de fazer, dá uma grudada Dança, bola, a tira só lá E hoje vai rolar E o dia será e você E o dia será e você Se você ir olhar ou querer se empregar E uma voz, namorar, o dia é o som E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, balada Para o gostinho de fazer, dá uma grudada Dança, bola, a tira só lá Gata me liga mais tarde, balada Para o gostinho de fazer, dá uma grudada Dança, bola, e hoje vai rolar E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, balada E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, balada Gata me liga mais tarde, balada Gata me liga mais tarde, balada E hoje vai rolar